A Polícia Civil do Amazonas ouviu hoje o personal trainer que trabalhava para Dida Cardoso. Ela disse que não frequentava a seita dirigida pela família e revelou que em janeiro foi surpreendido por uma aplicação de ketamina realizada na casa de Dida sem o consentimento dele. Um documento do Instituto Médico Legal de Manaus aponta que a ex-sinhazinha do boi garantido pode ter morrido por causa de um edema cerebral. A nossa repórter Carol Queiroz traz as atualizações desse caso. Vamos ver. O personal trainer Atos Silveira se apresentou à Polícia Civil do Amazonas para prestar esclarecimentos sobre o caso Dida Cardoso. A imprensa ele negou que participava da seita Pai Mãe Vida, mas disse que já havia recebido convites da família. Atos também relatou que em janeiro deste ano, enquanto estava na casa de Dida, percebeu que tinha recebido uma aplicação da ketamina sem o seu consentimento. Ele disse que estava na cozinha da residência conversando com Adhemar, irmão de Dida, quando ela mesma veio por trás e fez a aplicação em seu antebraço. O personal também negou que tenha apresentado a substância à família e disse que fazia uma espécie de acompanhamento em relação a treinos e dieta com Dida e seus familiares. Ainda na manhã desta terça-feira, representantes do Ministério da Agricultura estiveram aqui na delegacia. Eles vieram esclarecer como funciona a comercialização, venda e a fiscalização das medicações de uso veterinário. Bruno Roberto, ex-namorado de Dida Cardoso, também já prestou depoimento. Conforme o delegado que conduz a investigação, ele repassou algumas informações de como funcionava a situação na casa e teria dito que sua reaproximação da família Cardoso aconteceu na tentativa de ajudar Dida a sair do consumo das drogas. Ele, inclusive, estava na casa nos últimos momentos de vida da ex-inhazinha. A morte da empresária é investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O documento de entrada do IML aponta depressão dos centros cardiorrespiratórios, congestão e edema cerebral de causa indeterminada. O laudo completo deve ficar pronto em 30 dias. Nele haverá o esclarecimento se o edema foi causado por overdose na utilização dos medicamentos veterinários.